Música Amigos, amiguinhas, vou colocar em algum lugar deste vídeo, estamos hoje aqui, treino da MUVI aqui em São Paulo, na USP e tem um recado muito importante para profissionais da educação física a MUVI está crescendo, está expandindo seus horizontes também aqui em São Paulo no treino presencial já tem de Brasil, mundo e aluno de todo lugar, no treino online, melhor dizendo e no presencial está crescendo muito aqui em São Paulo, aqui na USP cada vez mais gente e há uma vaga para profissional de educação física, meninos e meninas, mestre Lô Na região de São Paulo, principalmente se você estiver perto do Parque do Ibirapuera Meio período, você precisa ser formado em educação física com CREF ativo isso que é importante, CREF ativo, não precisa ter experiência, mas se estiver melhor ainda gostar de corrida, se preferencialmente praticar corrida, que é importante você tem essa oportunidade com a gente, mande seu currículo para este e-mail contato.com.br e dessa forma você vai participar do processo seletivo Beleza, manda lá o seu currículo, daí vocês vão desenrolando a conversa muito legal, um ambiente bacana de assessoria, vai comandar treinos presenciais e também vai ter seus alunos online aí para administrar, aí o mestre Lô explica a rotina Consegui todo o processo já formatado da assessoria da Move Better A questão é o seguinte, panetone em dezembro, tem? Tem Panetone, cara, para o funcionário que foi contratado Ah, tem, tem o ovo de páscoa Na páscoa e panetone no Natal Tem panetone, tem um espumante Disparado entre as melhores empresas para se trabalhar, então você aí não perca a sua chance e mande currículo, beleza? Tá geladinho Vou usar essa segunda pele aqui, ó Da Lupo Infelizmente eu não tenho cupom da Lupo Mas eu recomendo, eu acho as melhores, segundo a pele que tem E já é bom treinar com ela, porque lá em Porto Alegre a chance de estar frio e precisar usar É grande Pelo menos eu espero que esteja frio, né? E ela, meu, não pega em lugar nenhum Então essas lojas da Lupo de shopping Ó, essa aqui é com manga Mas eu tenho outra também Que é sem manga aqui, ó Não é regata Ela só não tem manga E você usa por baixo Ela segura a temperatura E ela evita assadura E também Se sair o sol Ela vai estar úmida do suor já E ela vai segurar você fresco Não vai esquentar E ela vai protegendo só os braços também Certo? Então fica a dica Um gel a cada sete Um gel a cada sete A cada cinco quilômetros Tem gel sobrando aqui Água Porque eu vou num bairro afastado Então eu fico cheio É, toda a... A cada cinco quilômetros Eu passo no carro Tomo água Tomo gel E a cada uma hora Cápsula de sal, certo? Aqui tem coisa sobrando Hoje, depois de uma semana Sem exercício Por conta de uma gripe Final de semana passado Treino Treino Que eu mostrei aqui O treino do Piriri Que foi feito com frio Garoa E mais a prova De cabreúva Que acabei pegando uma gripe E... E a semana inteira Eu fiquei sem exercício Zero exercício Zero fortalecimento Zero corrida Porque a médica Lá do plantão Falou Se você Fizer exercício Você vai baixar mais A imunidade do corpo E você não vai conseguir Eçarar Me deu antibiótico Tomei antibiótico Tava com muita dor de garganta Deu antibiótico Por cinco dias Eu tomei Acabou ontem Eu fiz o resguardo Eu ainda tô com coriza E... E é o que eu sinto O corpo tá disposto Então Se eu esperar a coriza For esperar a coriza passar Eu não volto treinando nunca Então Eu acho que eu respeitei tudo Certo? E... Ontem eu treinei Cinco casinhos Só na USP O mestre Lu falou Faz cinco K Bem leve Pra ver como é que você tá Como que você se sente Me senti bem E hoje Tava previsto Vinte e oito quilômetros Era o primeiro Longo Parrudo mesmo Da preparação Nessa reta final E o maior até agora Mas o mestre Lu não quer Que eu Mesmo que eu esteja super bem Não é pra fazer vinte e oito Ele falou Faz até umas duas horas Duas horas e dez No máximo Tá bom? Então É isso que eu vou tentar É... Vou fazer um ritmo Mais na manha Sem... Né? Sem forçar E... Vamos ver quanto que sai O importante é não Não dá esse pin tão grande De rodagem agora Porque uma semana Nesse estágio Um mês da prova Faz estrago Hoje nós estamos Dia trinta e um Nós estamos Vinte e oito dias da prova Então não dá mais pra vacilar E agora vai começar os treinos Acima de trinta quilômetros Então Não é bom Dar essa distância Tão grande Porque se você rodar Menos de vinte agora Quando Daqui duas semanas Ter os treinos Acima de trinta Aí vai Vai ser um salto Muito grande Vamos logo Cinco e seis da manhã Eu acordei as quatro Pra começar todo o ritual É assim mesmo Clima parece que tá bom Acho que não vai esquentar É... E vai tá top Vai ser um treinão Vamos Sempre iria hoje Espero de novo Conseguir no banheiro Espero que não tenha sobrado Pãozinho aqui no forninho Você Você é terrível Você ficou latindo Três horas da manhã eu vim Vim aqui brigar com você Você não me deixava dormir Você é terrível Kira Você envergonhona Eu acho legal demais Essa sensação de Tá na rua Deserta Indo pro treino Eu me sinto muito bem Muito bem É... E às vezes Ver as pessoas Voltando pra casa Saindo de balada E... E... E ver que aquilo Já não faz nenhum sentido Pra mim E daí você Ver gente Às vezes Escambaleando pela rua Voltando pra casa Passou a noite Na balada Nossa Eu já fui tanto essa pessoa Mas hoje Eu acho que a gente Tem que viver Todas as fases Da nossa vida Intensamente Eu até aqui Vivi assim Puta Eu fui um moleque Que brincava na rua E minha mãe Tinha que implorar Pra eu Ir embora pra casa Aí eu fui um adolescente Que curtia Adolescência Tudo que tinha Direito Aí entrei na fase adulta Mais independente Tendo os primeiros serviços Tendo dinheiro Pra sair E eu Curtia a balada Mesmo de Só poupava Segunda-feira Eu saia De terça Em diante Cada vez Num lugar Então eu acho importante Curtir Cada etapa Da vida Só que agora Quando eu vejo Alguém Nessas horas Eu tô indo treinar E a pessoa Tá voltando Cambaleando Pela rua Não faz o menor Sentido pra mim Mais Vem com a idade Com o amadurecimento E com o que faz sentido Pra mim agora Eu me sinto Tão realizado De sair Num horário Que pode ser Taxado Como loucura Por quem não é Do nosso meio Da corrida Mas eu me sinto Tão realizado De acordar Ver a cidade deserta Assim E tá indo treinar Faz tanto sentido Pra mim isso Não tem nada De loucura Sabe assim É um negócio Que envolve Realização Mesmo Me sinto muito Muito bem Mas Vem da Do momento Da vida Né Que esse momento Na verdade Já vai aí Pra quase 10 anos De corrida Que eu adoro Esse Meio de vida Esse Esse estilo De vida Né E é por isso Que muitas vezes Quando a gente Começa a correr A gente renova Inclusive Além do estilo De vida Dos hábitos Mais saudáveis A gente Muda O ciclo De amizades Né Me coloca aí Se com você Foi assim Se você deu uma Renovada Nas amizades Porque as vezes Se você tem Velhos amigos Que É bom É bom ser uma mistureba Né É bom a gente ter Os amigos loucos A gente ter os amigos Do esporte Mas a verdade É que hoje Pra mim Faz muito mais sentido Interagir com gente Que tem o mesmo estilo De vida Que eu Que entende Que eu Não faz sentido Ficar até Três horas da manhã Num churrasco Mas pra mim Deu meia noite Chorando Eu pego minhas coisas E vou embora Porque eu No outro dia Eu treino Né Pra mim faz todo sentido Me faz um bem danado É o estilo de vida Que eu gosto E vem com uma Reestruturação total Da vida Né O negócio da corrida Ela é muito Muito além De só ser esporte Ela passa por uma Ela dá um sacode Na tua vida Como um todo É muito legal O que a corrida Fez na minha vida Além de me dar Uma Um novo Um novo caminho Pra minha profissão De jornalista Né A chance de mudar Vidas A partir Dos meus vídeos Feitos em Sorocaba Agora feitos Em Cabra Uva Mas é essa Essa repaginada Na vida Como um todo No hobby No que eu gosto De fazer Na forma Como eu gosto De sair No jeito De viajar Tudo passa Pelo filtro Da corrida É muito louco Cheguei no lugar Do treino Cinco e quatorze É hora De treinar Vamos Vamos Chega de enrolação Tio Mike O senhor vai correr Por duas horas Precisa aquecer Eu gosto Eu gosto Não gosto de Simplesmente sair correndo Não Os três primeiros De qualquer longo São os piores Assim Tirando quando você Quebra Para o final Mas São muito ruins Parece que o corpo Está todo Engessado Assim Então Eu acho Que você Fazer um Exercício Rapidinho De mobilidade De aquecimento Dá uma Melhorada Nessa Nesse começo De treino Meta speed Para mais um longa Está indo Estou achando Que é o O cara Que eu vou lá Para Porto Alegre Em algum momento Desse vídeo Se eu estiver Com o ranho Pendurado Deem um desconto Porque Está saindo Bastante Coriz Assim Estou suando Mais direto Mas Com 2K Estou me sentindo Normal Sem resquícios De De gripe Lá no fundo Bem no fundinho Minha garganta Ainda raspa Um pouco Mas Como eu disse Eu fiz de tudo Parei uma semana Tomei antibiótico Tomei antigripal Fiz resguardo Eu acho que Para zerar Agora Só esperando Mais um pouquinho O medo É Dar aqueles Rebotes De gripe Sabe Quando você Quando ela volta Mais forte Mas Para zerar Ela está difícil Então Ela está Praticamente Zerou E eu acho Que uma semana Foi um tempo Legal Eu só tive Febre Nos 2 primeiros Dias Então eu Segurei 4 dias Além Sem nenhum Sintoma De febre Eu acho Que eu fui Bem prudente Vocês podem não acreditar Mas eu não Não me ferro Duas vezes Com a mesma coisa Eu trouxe E usei Eu não sei O que está acontecendo Nos treinos Que eu estou indo Antes do treino No banheiro Mas está me dando piriri Eu não sei Se eu preciso ajustar Alguma coisa no gel Eu só estou tomando As coisas que eu sempre tomei Mas pela segunda vez Se eu não trago Papel higiênico Eu tenho que sair correndo E abortar o treino Eu preciso ajustar isso Nessa reta final Nem que eu tome Mosec Antes dos treinos Para segurar o cocô Mas foi de novo Um perereco Vamos continuar Hoje foi mais cedo Hoje foi no quilômetro 9 Só que hoje Eu larguei minha homenagem Aqui para Cabreúva Nesse mato Uma hora e cinquenta e cinco De treino Vinte car E trezentos rodados Está bom demais correr Está muito bom Deus a Deus Zero resquício de gripe Acabei aqui Uma cinquenta e nove e trinta Para uma meia maratona Eu decidi encerrar na meia Porque Uma marca legal E eu avaliei que estava bom Por hoje O mestre Lu tinha pedido Umas duas horas de rodagem Hoje Dava para rodar mais Mas eu não quero forçar Estou com a roupa Bem geladinha O sol saiu Olha que delícia Começar o treino à noite Terminar de dia Mas eu não quis abusar Para não forçar demais o organismo Deixa ele terminar de sarar E foi um baita treino Por mais Que tenha tido Uma paradinha estratégica No nove De novo Para Aquela dor de barriga Ela zarenta Mas foi bom Bom demais Não senti Que eu estive gripado Esses dias Parecia um treino A continuidade Do que eu vinha fazendo O que é muito bom Sinal de contas O grande medo Nessa altura É perder preparo Deixa eu entrar no carro Para não pegar freagem E a gente Termina esse Nosso bate-papo Ah Muita gente perguntando Dessas capas aqui Se vai ter Na loja do canal Para vender Eu estou quase fechando Com o fornecedor E daí vai ter sim Capinhas de banco Pera aí Deixa eu pôr aqui Você prende aqui No suporte de cabeça E Faz assim Pera aí Tá vendo? Coisinha simples demais Aí ó Mas você não caga tudo No banco do seu carro Vou fazer Ai Vou fazer do canal Ai amiguinhos Amiguinhas Mais um treino Feito nesse ciclo São 28 dias Para a prova Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Mas vamos voltar Para a maratona Não sei Em que Altura da régua Em comparação Em comparação ao Melhor que eu já estive Não vai estar Nem perto Mas Eu acho que vai ser Uma volta bem digna Ainda tem um mês Praticamente de treino Tem bons treinos Pela frente Eu acho que eu preciso Muito que dê certo Os treinos Os dois treinos Acima de 30k E daí a confiança Vem com tudo Né? É Tem alguns treinos Que são chave Na preparação Para te encher de confiança Hoje mesmo Deixa eu ver se passa Hoje mesmo Por mais que seja Um treininho Simples Assim De 21k Não está nem Exatamente no meio Da distância Mas é um treino Que me dá confiança Treino legal Treino que me deixa feliz Que me faz terminar bem Otimista Estava preocupado Por ter parado uma semana Mas foi bom A sensação é de que Hoje eu correria Mais um 5k Bem tranquilo Mantendo esse ritmo O treino foi Vamos ver aqui O treino foi feito Aqui ó O treino foi feito No ritmo De 5 e 40 O que é muito bom Um ritmo Subi 4 Na maratona Subi 2 na meia Lógico Cheguei a ter um Momento de emoção Correndo a 5 e 13 Bastante emoção Corri predominantemente 1 hora e 18 Eu corri na zona 1 39 minutos Eu corri na zona 2 1 minuto e 37 Eu corri na zona 3 Então foi bom Fui tudo na percepção Não fiquei olhando o relógio hoje Deixei rolar E eu queria Aproveitar também Nesse treino Eu acho que o foco aqui Foi essa questão da volta Da gripe Tinha condição de correr mais? Tinha Mas estou respeitando Uma determinação Então Com a palavra Bem rapidinho O mestre Lu Explicando Por que que a gente Fica gripado Às vezes Isso acontece muito Num ciclo de provas longas Principalmente E Na volta Dessa gripe Desse resfriado Dessa parada Que seu organismo Seu sistema imunológico Cai Como que tem que ser Essa volta Porque hoje Eu não fiz os 28km Que estavam previstos Mestre Lu É com o senhor Gente Vamos As orientações Eu diria que Muito importantes Para você Quando você tem Gripe Ou resfriado Primeiro Diferenciar bem Se é um resfriado Se é algo só Daqui para cima Vamos colocar Da garganta para cima Ou se é uma coisa Mais séria Que compromete Parte pulmonar Normalmente O que acontece Se você tem Febre Principalmente Febre alta E prolongada É o momento Que você tem Que tem um acompanhamento Médico Mais importante Sua saúde Está mais comprometida É um momento Que você não deve Treinar Ou se treinar Aliás Com febre Eu não treinaria Não aconselho ninguém A treinar Atividade talvez Apesar que assim Dificilmente Você vai ter disposição Para treinar com febre Vai estar com dor No corpo inteiro Aquelas coisas Então eu não aconselho Treinar com febre Esperar o estado Febril passar Ser orientado Pelo médico Importante Nesses casos Porque você não sabe O que está acontecendo De fato Para você poder ter febre Uma reação Uma reação Do teu corpo A alguma coisa Mais séria Que está acontecendo Mas vamos falar aqui De orientações De exercícios Especificamente Quando você Tem algo leve Principalmente Daqui para cima Coriza Aquela secreção Nada que você Fique derrubado Acabado Que você tem que ir Lá para o médico Tem que ir para o hospital Que você consegue Gerenciar Esforço leve Mais curto Evita qualquer tipo De treino Intervalado De alta intensidade Evita treinos Longos Principalmente Esses longões Para maratona Que a gente conhece De 20 30 quilômetros Evita totalmente Reduz esse volume Para 50 60% Daquilo que você Vem fazendo Foca na recuperação Na hidratação Na alimentação No sono E Só voltar A ter uma rotina Normal A partir do momento Que você estiver 100% Com a sua saúde Aí sim Você volta Na semana normal Do contrário Reduz Essa carga Reduz a intensidade Reduz a duração E Provavelmente Você vai conseguir treinar Desde que você Não tenha febre A febre É uma grande referência E daí Não é do treinador Que vai te orientar Sim um médico Que vai falar para você Você vai ter que tomar medicamentos Você vai ter que fazer Esses exames Ok? Eu acho que esse é o caminho Para você treinar Fazer atividade Com segurança Então amiguinhos e amiguinhas É isso Mais uma vez Eu tento fazer um vídeo Que traga bagagem Não só para quem Está treinando Para longa distância Para maratona Para meia maratona Mas serve para qualquer corredor Tem gente que pergunta Tio Mas quando o senhor Vai voltar A fazer conteúdo Para a galera Que está começando Todos os vídeos São para quem está começando O pano de fundo Agora É maratona Porque eu estou treinando Para uma Mas todo vídeo Vai ter Se você é novo Ou nova no canal Todo vídeo Tem dicas Que são universais Se você está correndo Todas as horas Isso é muito importante Para mim Cara Eu vou te dar Eu vou te dar